Eita rapazora Eita rapazora Eita rapazora Eu to na avenida mas que coisa louca Como nem jantar eu não vou usar Com cola de cante eu vou tocar Um beijo na boca Cuidado garota Pra não se apaixonar Eu quero lavo que lavo que lavo Maldi-se compromisso Eu quero lavo que lavo que lavo Sai pra la com esse vestiço Eu quero lavo que lavo que lavo Maldi-se compromisso Eu quero lavo que lavo que lavo Sai pra la com esse vestiço Uuuh A saque na realidade Quando somos rapazora Eita rapazora Eita rapazora Eita rapazora Não to lavo que lavo que lavo que lavo E não quero ser lavo que lavo que lavo E não quero cobranço Com anio Eu nasces tão ser solteiro, ninguém tem nada com isso Esqueça o noivado, não vai rolar Esqueça o casório, deixa pra lá Carnaval que cê quer, eu tô na vendida Mas que coisa louca Vem cá, pega a graça, entra eu vou em machucar Eu vou lá vou colocar Um beijo na boca, um estado garota Pega o seu país no melhor, um mau É só Pegueiro-lá-lo, que lado, que lado Vou descer isso Pegueiro-lá-lo, que lado, que lado Eu quero um lado, que eu amo, 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 que eu Sucesso! Por favor! Tira a espada!